Olá, nesta terça-feira, 16 de março, é dia do ouvidor, o profissional que ouve os interesses da população e encaminha aos órgãos competentes na busca de soluções. E pelas redes sociais, o senador Plínio Valério, do PSDB, que é ouvidor-geral do Senado Federal, vai fazer uma ação publicando vídeos explicativos para divulgar o trabalho das ouvidorias e convidar os cidadãos a fazerem parte dessa rede de sugestões e trocas de ideias, propondo projetos, dando sugestões de melhorias ou fazendo críticas. O que você quiser, você pode falar conosco, porque nós vamos ouvindo. E quem sabe a sua ideia vai ser aproveitada, porque nós vamos apresentar projetos de lei nesse sentido. É muito bom ouvir a sua opinião, seja qual for o assunto, seja qual for a reclamação. Você vai ter sempre os nossos ouvidos para ouvir e a boca para a gente falar com você, para dar satisfação. É a ferramenta que a gente tem para exercitar a cidadania. Todos temos muito a ganhar com o fortalecimento dessa ferramenta, que é a ouvidoria legislativa. É possível conferir os vídeos da ação sobre as ouvidorias pelas redes sociais do senador Plínio Valério. E para entrar em contato com a ouvidoria do Senado, acesse o site senado.leg.ouvidoria ou ligue gratuitamente 0800-612211. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.